Música Música Que eu sou do é que o meu coração Só ele que as descuadir Música Que eu sou do é um estudo, de que eu sou Que eu sou do é que o sonhau Que eu sou do é que o sonhau Que eu sou do é que o sonhau Com o que é de novo E o que é de novo É o que eu tenho E o que eu tenho E se eu tenho de novo Eu sei que nós dois Somos bem decidados E eu quero me dar E se eu tenho de novo E se eu tenho de novo E se eu tenho de novo Eu posso me desistir E me cansei de fingir Eu posso me decretei E falhei E eu judei para mim E a vida que faz Minhas mãos e velhas fez Sinto o meu coração Só lhe resgatou Estou com esse doce De um desigual E eu posso me dar E eu posso me dar Com o que é de novo Eu devo E eu posso me dar E se eu tenho de novo E se eu tenho de novo Somos bem decidados E eu quero me dar E se eu tenho de novo E se eu tenho de novo E eu posso me desistir E me cansei de fingir Eu posso me decretei E falhei E eu judei para mim E não me dava mais Minhas mãos e velhas feitas Esquietando a mentira E quando pregamos E quando talvez me enganar Mas que tanta crueza E minha certeza É maior do que tudo Que há Todas as vezes que eu sonho É você que me rouba É você que me invade Nem som se combate As noites que eu tento Dormir bem em paz Sempre vai cedo ou mais tarde Eu vou ter que expulsar O mal que você me roubou O que é que custava Eu vou desanuviar Toda dor que você me causou Eu vou me redimir E existir Nós sem ter que ouvir As mentiras mais loucas Que alguém te entregou Nesse mundo pra mim Sentou meu coração Sorrindo a sua vida Sorrindo a sua voz O que é que custava O que é que custava A Nós dois Somos bem-descíveis A Existir O que é que custava A Eu vou me desistir Eu vou me desistir Sei que falei aí, eu julguei para mim Minhas, meus, meus pés Sei que mais cedo ou mais tarde vai ter um covarde Pedindo perdão Mas sei também que o meu coração Não vai querer se culpar Só de humilhação Sei que mais cedo ou mais tarde vai ter um covarde Pedindo perdão Mas sei também que o meu coração Não vai querer se culpar Só de humilhação